alolola, aqui é Jomaakса to aqui com mais um vídeo no meu canal eu quero dizer, ah esse vídeo vai dar uma polinca jo né lho da uma polinca sabe porque porque quem eu pegaria do grupo de raça VIP se eu pudesse, né eu to dizendo, se eu pudesse, quem Eu pegaria, porque hum, é bom demais Júnior, vamos lá, primeiro que eu pegar, vamos lá, número um, cocadinha de leite, Camilinha, leite correçado, cocadinha de leite, porque esse apelido, foi eu que coloquei nela, eu que ri primeiro, eu coloquei, cocadinha de leite, que eu pegava, como eu pegava ela, pegava como, dando atenção a ela, fazendo cafuné, fazendo cafuné, mordidinha na orelha, neck flip, neck flip, vamos lá, vamos lá, segunda, segunda, Carla, porque Carla, 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 é uma morinha da porra, viu, Carla, é uma morinha da porra, aquele sorriso dela, aquele grinho dela, Carla, pegava ela, fazia cafuné, mordidinha na orelha, dormir de coxinha, que é, hum, é bom demais Júnior, isso, dormir de coxinha, dá raçaí para ela, açaí, dá raçaí para ela, todos os domingos, dá raçaí para todo canto, aquela que resta, lasanha, mac flip, chocolate, tudo, vamos lá, terceira colocada, raicinha do moçonho, raicinha do moçonho, eita raicinha, pegava ela, fazia cafuné, mordidinha na orelha, neck flip, atenção, afeto, compreensão, paciência, tudo, açaí, chocolate, bombom, raçaí, 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 raçaí raçaí pra todo canto que ela aqui resta, raicinha do moçonho, cinco, vamos lá, terceira, outra colocada, outra, vamos lá, vamos lá, luaninha do moçonho, luaninha, ho, luaninha, luaninha do moçonho, é outra gata, moreninho do teto, aquele olhar dela, aquele olhar dela, aquele rabetão dela, o rabetão, tão, tão, rabetão no chão, o rabetão, tão, tão, eu vou fazer uma serenata, só para te redançar, pelada, o rabetão, tão, tão, o que dá lua ninho? Dá carinho, moldidinha na orelha, cafuné, dormi de coxinha, abraçadinho, deitado numa cama box, só lá assim, dormi de coxinha, quando acordasse de manhã, parava, dizia assim, oxe, eu acordei, saudade de você, saudade de você, lembrei, quando acordava, parava, dizia assim, bondinho, meu bebê, bondinho, meu bebê, luaninha do meu sonho, beijo gata, vamos lá, outro que eu pegava, Isadora Sobral, ente Isadora, saudade do tipo, do tipo do Gil Rodrigues, que eu tentava dar um espelho em você, mas, esses pegam deu errado, pegava Isadora, Isadora, dava moldidinho na orelha, cafuné, chocolate, dava folhas toda manhã, café da manhã na cama, café da manhã na cama, eu aprendi a coxinha para o Isadora, eu pegava e aprendi a coxinha para o Isadora, café da manhã na cama, tudo de bom, uma outra colocada, Yolanda Leite, Yolanda Leite, aquela, eita, eita Yolanda, testada do teto, uma branquinha, testada do teto, viu, eita Yolanda, boa da poxa, pegar Yolanda de coxinha, cafuné, café da manhã, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Yarmin, oh Yarmin, pegar Yarmin, dormindo de coxinha, cafuné, café da manhã, um moldidinho, moleque, macriflipo, tudo de bom, Luciana, pegava a Luciana, eita Luciana, boa do teto, eu peguei a Luciana, do rio de coxinha, cafuné, tudo de bom, e várias coisas mais, e para fechar, para fechar não, tem mais do que eu queria pegar, primeira dela, eu sou raqueiro raidoso, eu sou raqueiro sonhador, e na garupa do cavalo, eu vou lerrando o meu amor, Lirra Gonçalves, chama na bota, Lirra, porque é diferente não, estranho, moleque, vaqueira testada do moçõe, testada e aprovada, porque, cajueira baixa ganha, que eu quero chupa caju, brigueira da bodega, que eu quero tomar pitu, menina risa para o pai, que eu quero casar com tu, pegar Lirra, cafuné, moldidinho na orelha, dormindo de coxinha, uma abraçadinha assim, dando cheiro, enquanto eu gosto dela, arrepiado, madrugada, e tudo mais. Agora, para fechar, número um, para fechar, vamos lá, Iy, Armin, pegar em Armin, dormir no coxinha, cafuné, café da manhã na cama, tudo de mais, leva café da manhã, flores, flores, todo sol, semana, tudo de bom, e como é que fez, meu dia na orelha, isso aí galera, haha, se vocês gostaram, deixa um like, que esse vídeo vai dar uma polinha que dá pux, não, vocês pensaram que ia esquecer, né, pensaram que ia esquecer, sabe de quem, ô Thaís, Thaís, ô Thaís, Thaís, ô Thaís, 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 minha amiguinha do meu coração, pegava Thaís, moldidinho na orelha, cafuné, dormindo de coxinha, café da manhã na cama, bombom, chocolate na boquinha, ai, toma, me chamo de bobom, e riem de buscar, me chamo de bobeiro, com o apago seu fogo, é isso galerinha, se vocês gostaram, deixa um like, que esse vídeo vai dar uma polinha, já estou esperando a polinha que ia ralhar, e é isso, se inscrever no meu canal, vamos bater aos quatro, quinta inscritos, pra cá de batendo, quero mandar um abraço pro parceiro, Jean, os desgaristas, pegador das mulheres, os desgaristas, e quero mandar um abraço para Jean, do rugação, vamos lá Jean, parceiro, estou quase chegando ao screen, aqui inscritos, vamos lá parceiro, divulgar para bater essa meta, é isso galera, se você gostou, deixa um joinha, quero mandar um abraço pro parceiro, Serra Menezes, Grupo de Raça Ripe, tamo junto, e galerinha, semana que vem, é manhã ressar né, tô ficando mais velho, tô ficando mais velho, galerinha, galera do João Rodrigues, leva o, leva o, leva o, leva o ovo, porque eu quero valvada, leva o ovo, também eu espero esse presente né, semana que vem, dia 29, se Deus quiser, tô ficando mais velho, mais velho, mais velho, e tamo junto, fui, porque é diferente não, estranho, ou rabetando no chão, é bom demais, é bom demais, Junho, é bom demais, Junho.